Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu te dou a boca. Eu tome... Os idiotas precisaram. A dor é pior do que parece. Quase sem propena de você. Dói! Acho que... É bom correr, você sabe o que é bom pra você. Como eu fui perder de vista? Manda ajuda! Quiet! Estamos chegando pela água! Socorro! Não me deixe morrer aqui, por favor! Vou avançar! Bruto, seu acércio! Pro chão! Esse não me acerta! Achei, idiota! Menos um ebelete aqui! Os idiotas me acertaram! Vou passar! Não me deixe morrer aqui, agente! Não me deixe morrer aqui, agente! Você não tem fé... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL